Oi, eu sou a Ana Cacau e hoje eu tô aqui pra fazer com vocês o evento Little Ladies Day Dress to Impress, que começou no dia 14 de março, na segunda-feira. E eu vou fazer com vocês a historinha e mostrar o reward in-game, vai ser bem rapidinho, tá? Eu tô aqui com o site do evento, que mostra que começa na segunda-feira, já começou dia 14, e vai até quinta-feira, dia 31 de março, às 11h59 da manhã no nosso horário, tá bom? Então lembra de fazer antes disso. O evento começa em Uldah, a localização do NPC, essa aqui tem que falar com a Marabel. Pra você fazer o evento, você precisa ser no mínimo level 15, e o reward é essa coroinha aqui, um item só. Provavelmente a historinha vai ser bem rapidinha, eu ainda não fiz, deixei pra fazer aqui com vocês, então vamos lá. Bom, eu tô aqui posicionadinha, como sempre, né, esperando. Eu vou lá pra Uldah. Pronto, cheguei em Uldah, posso ir até o NPC, que fica bem aqui pertinho. É meio pertinho da entrada, né, nem tão pertinho assim. Mas tá ali, ó, a Marabel. Lembrando que as cidades principais, elas ficam decoradas, e é tudo muito lindinho, fica essas cerejeiras, assim, tudo rosinha. É muito lindinho esse evento, tem um palco aqui. Tá meio paradinho, porque eu tô gravando de manhã, mas o pessoal às vezes fica aqui dançando, ou tocando musiquinha, os bardos, é bem legal. Então vamos começar. Lembrando que eu tô usando o Tataru Helper pra fazer a tradução do jogo, e eu vou deixar aqui na descrição um link que ensina vocês a instalarem, tá bom? Então se você joga no PC e tem dificuldade aí com o inglês, eu recomendo. Fashion Face Off. Vamos. Sim, você vai se sair esplendidamente. Você aí. Sim, você, querida. O que você acha de se tornar um ícone da moda em primeiro lugar? Eu? Ah, me perdoe, onde estão minhas maneiras? O nome é Marabel, querida. E sou uma das melhores artesãs de acessórios de estética... De... Este time... E é assim que pretendo me apresentar... Assim que concluir meu aprendizado. Agora, a joia da coroa das festividades do Little Ladies Day deste ano é uma caminhada. Um evento em que os visualmente experientes desfilam no palco e disputam a supremacia do estilo. Embora não seja novata quando se trata de competições desse tipo, também não sou muito vencedora, querida. Para ser perfeitamente honesta, eu nunca consegui sair por cima. Mas agora você está aqui. Tenho certeza que minha sorte está prestes a mudar. Afinal, um aventureiro como você possui muito do que me falta. Conhecimento, ousadia e principalmente experiência. Então o que você diz? Quer ajudar este diamante bruto a conquistar sua primeira vitória? Sounds like fun? Ou pelo preço certo? Parece divertido. Esplêndido, querida. Ah, você não vai se arrepender nem um pouco. Agora então vamos ao que interessa, certo? Os participantes competem em duplas. Um designer e um modelo. Não há restrições sobre quem pode participar. Ícones de estilo de todas as formas e tamanhos podem entrar. A única condição é que quem sobe no palco usa um conjunto inspirado no feriado. Mas o que diz respeito aos temas é um pouco amplo. Torna bastante difícil decidir sobre uma direção sobre o figurino. Para o figurino. Talvez você possa oferecer alguma inspiração, no entanto. Diga-me, querida. Qual é a palavra que lhe vem à mente quando você pensa no Little Lady's Day? Gorgeous ou princess? Tipo, linda ou princesa, né? Princesa, Little Lady's Day. Parece uma coisa bem princesa. Interessante. Suponho que isso não deveria ser surpresa, já que as origens deste feriado estão na história do desaparecimento da linda princesa Edvia do Palácio. Embora eu aprecie sua opinião, querida, temo que isso seja um pouco exagerado. Ah, se eu quiser criar um conjunto realmente digno de prêmios, precisarei de mais inspiração. Espere, poderíamos pesquisar os cidadãos. Sim, sim, é uma ideia fabulosa. Que é dela mesma. Se é que posso dizer isso. Escute, querida. Você e eu vamos perguntar as impressões das pessoas sobre o Little Lady's Day e depois nos encontrar na casa de Steinme. Entendido? Tá, tá, por agora. Tá, tá, for now. Até depois. Bom, então eu tenho que fazer uma pesquisa nessa região aqui, vamos lá. Cidadã desocupada. O que vem à mente quando penso no Little Lady's Day Hum, acho que isso não é exatamente sobre o dia em si, mas me faz pensar em flores de pêssego que sempre florescem nessa época do ano. Sempre que vejo essas flores, sei que a testação está chegando mais uma vez e há algo tão reconfortante sobre sua coloração. Eu não posso deixar de sorrir quando coloco meus olhos nessas lindas pétalas cor-de-rosa. Eu gosto também. Eu também gosto. Oda realmente ganha vida nesta época do ano. Ora, basta olhar para todas as decorações penduradas pela cidade e ninguém ousaria perder o show anual das Songbirds. A cidade inteira acaba ouvindo-as cantar. Nenhum outro festival se compara à celebração do Little Lady's Day. Não para mim, pelo menos. Não sei se isso responde sua pergunta, mas espero ter ajudado. O cara gosta do show das Idols. Não julgo. Ah, é só continuar aqui. Eu sempre sonhei em passear pelas ruas no Little Lady's Day usando o vestido mais lindo que eu pudesse encontrar. Como uma princesa de verdade, sabe? Infelizmente, não tenho dinheiro de princesa e esse tipo de vestido costuma custar uma pequena fortuna. Sem escolha a não ser continuar sonhando, suponho. Minhas lembranças do Little Lady's Day são um tanto agridoces. Você vê, havia uma moça que eu uma vez imaginei. Tudo que eu queria era adorá-la como o Senescal Real faria. Eu teria feito qualquer coisa para chamar sua atenção. Embora eu tenha chamado sua atenção, ela não gostou exatamente do que viu. Nenhum Senescal seria pego morto usando aquele subligar revelador. Acho que agir como um Senescal da realeza não é o bom suficiente. A menos que você se pareça com um também. Bem, como você se saiu, querida? É... descobriu alguma coisa... útil? Entendo. Isso mais ou menos se alinha com o que eu ouvi também. Tantas pessoas tiveram seus sonhos de grandeza de moda frustrados por preços opressivamente caros. Não é uma história nova, de forma alguma, mas preocupante, no entanto. Nesse caso, e se tivéssemos que montar um conjunto tão atraente quanto acessível? Certamente isso iria ressoar com o público. Sim, eu acredito que isso vai funcionar, querida. Permita-me fazer algumas medições visuais primeiro. Vou precisar de alguns metros disso, um carretel daquilo... Tudo bem, estou pronta para começar a trabalhar. Você apenas sente-se firme enquanto eu vou montar o conjunto. Ah, tá, tá, por enquanto, querida. Sempre tá, tá, né? Tipo... É um... Até depois. Vou esperar, então. Estou de volta, querida. Finalmente, nosso traje está completo. Nenhum único ponto fora do lugar. Agora, tudo que resta é vencer essa caminhada. Ou... Esse desfile. Como você está se sentindo? Certamente um aventureiro experiente do seu calibre não fica nervoso em situações como essas. Eu deveria estar nervosa? Pera, quem vai desfilar? Não seja idiota, querida. Você estará desfilando. Você vai desfilar. Ó, deuses! Esse tempo todo eu pensei que tínhamos um entendimento mútuo de que você seria minha musa, mas esse olhar em seu rosto me disse que você não tinha a menor ideia. Parece que minha empolgação levou a melhor sobre mim mais uma vez. O problema é que esse traje é de alta costura, querida. Feito sob medida para o seu belo corpo. Eu odeio pedir isso de você no último minuto, mas você se importaria de modelar meu trabalho na caminhada? Seria uma honra e... Se não vai servir para ninguém mais... Tipo assim, ela fez para um malalaféu, né? Tipo... Seria uma honra. Ó, Deus te abençoe, querida. Eu simplesmente não posso agradecer o suficiente, principalmente porque não há tempo. Eu ajudo você a vestir sua fantasia nos bastidores, então apenas me encontre no local e partiremos de lá. Certo? Vejo você nos... Steps of Nald. E não brinque. Até depois, querida. Aí está você, querida. Sua hora de brilhar finalmente chegou. Você está pronta para desfilar suas coisas? Ah, aliás, preparei dois conjuntos para vocês. Para você. Um inspirado no Cinescal e outro inspirado na princesa. Qualquer um deve caber em você muito bem, mas você tem uma preferência. Ah, eu quero a de princesa. Fabuloso. Vou aplicar alguns toques finais, então. Você acabou de se preparar para comandar o palco, querida. Não. Você apenas se prepare para comandar o palco. Eu vou brilhar. Dão as boas-vindas e agradeço a todos por participarem da celebração do dia da... Do Little Ladies Day. É... Antes de começarmos com a caminhada de hoje, com o desfile de hoje, por favor, permita-me apresentar os membros do nosso estimado painel de jurados. Primeiro, temos o apresentador do Gold Saucers Fashion Report, o superstar experiente em estilo com olhar perspicaz e uma língua espinhosa. Masked Rose. Esse eu conheço muito bem. Em seguida, temos a diretora da Goldsmiths Guild, a artesã inigualável de acessórios excepcionais. Serendipity. Não sei falar o nome dela, que difícil. E por último, como mestre de cerimônias e residente, o senhor realmente completará o painel. O senhor quem? Os vencedores do desfile de hoje serão premiados com esta coroa resplandecente. Sedutora, não? Agora, então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao nosso primeiro par de concorrentes. Vem aí. Eu estou linda. Você está positivamente fabulosa, querida. Ó, Marabel, você fez isso de novo. Ih, ela é doida, ela fala com ela mesmo. Esse vestidinho da LaFell não fica bom, porque eu pareço uma boneca do mal. Mas tudo bem. Parece que somos os próximos, é isso. A seguir, temos nosso oitavo par de competidores. A Lirian, modelando um conjunto desenhado por Marabel. Você está pronta, Lirian? Se sim, suba ao palco. O jeito que ela anda, não é muito. Ai, que fofa. Ganhei. Horro. Essa é uma combinação não convencional. Colora-me impressionado. Me colore que estou bege. Eu também. É uma visão tão inspirada sobre o tema. Uhum. É um vestido baratinho. Gostaria de agradecer a todos os participantes do desfile de hoje. Cada conjunto era um deleite visual, o que tornava esta competição uma alegria de ver. Mais um desafio para pontuar. Um bom problema de se ter, devo dizer. No entanto, depois de muita deliberação, decidimos pelo nosso vencedor. O primeiro prêmio do desfile do Little Ladies Day deste ano vai para... Entrada número 8. Marabel e a Lirian. Parabéns a vocês duas. Por favor, deem um passo para a direita por aqui. Não, para a direita... Venham por aqui. Ai, às vezes o tradutor dá uma trollada. Nós testemunhamos muitos conjuntos elegantes hoje, mas o de Marabel não se perdeu entre eles. O painel ficou particularmente impressionado com os materiais usados. Apropriadamente lindos, mas surpreendentemente acessíveis. Se você não se importa, Marabel, por favor, permita me perguntar como é ser vitoriosa hoje. Ah, parece irreal. Eu mal posso acreditar. Veja só, a pobre menina está completamente tomada de alegria. E você, a Lirian? Como você está se sentindo? Eu sentia que nós poderíamos ganhar. E o trabalho duro da Marabel compensou, né? Bom, é lógico. Eu não fiz nada. De fato, seu conjunto foi digno não apenas de aprovação, mas também do grande prêmio. Meus sinceros parabéns a vocês duas. Agora, antes de encerrarmos o concurso, tenho mais um anúncio. Este palco permanecerá no local durante a celebração do Little Ladies Day. Aqueles que não puderam participar da competição de hoje estão livres para subir ao palco à vontade e andar à vontade. Agora, vamos concluir dando mais uma salva de palmas para nossas fashionistas em primeiro lugar, Marabel e a Lirian. Não é muito popular, né? Tem, tipo, poucas pessoas. Acho que o horário é ruim. Conseguimos, querida. Nós realmente fizemos isso. Parte de mim honestamente acreditava que minha série de derrotas nunca terminaria. Mas você me ajudou a provar que estava errada. Eu não poderia ter feito isso sem você como minha musa. Eu simplesmente não posso agradecer o suficiente, querida. E devo agradecer-lhe pela esplêndida exibição. Parabéns mais uma vez, vocês duas. Como prometido, agora lhe apresente seu prêmio. Mão vazia. Aqui eu ainda pensei que poderia estar sonhando. Mas agora que olho para essa coroa diante de mim, a realidade da nossa vitória está finalmente se estabelecendo. Embora eu ainda seja apenas uma aprendiz de artesã, o sucesso de hoje reacendeu um desejo ardente de um dia lançar uma marca própria. Então lembre-se do meu nome, querida. É quase um nome de biscoito, né? De bolacha. Você fala bolacha ou biscoito. Ah, e por falar em estilo, você ouviu o Senescal Real dizer que o palco permaneceria aberto durante o festival, sim? Bem, parece que o Masked Rose estará segurando um fashion check especial para todos os interessados. Você já provou ser uma modelo mais do que capaz. Então por que não tentar imaginar um conjunto para outra pessoa dessa vez? Sustinho. Hã? E não se preocupe, eu ficaria mais do que feliz em lhe emprestar minha experiência se você precisar de ajuda de estilo. Será que é uma quest demorada? A gente podia fazer, né? Eu nunca faço essas quests porque demora. Aí o vídeo fica muito longo. Mas vamos lá ver, né? A coroinha. Eu não tenho espaço no amor chest, me dá um minuto. E aí, que tal? E é isso, gente. É só essa coroinha. Nada mais. Ela não é pintável. Minha nossa. É isso. É só isso. É um pouco triste. E nesse NPC aqui vende os confetes. Vou estocar depois, como sempre. Na Royal Handmaiden. Peach confetti. E cherry confetti. Super fofinho. Vale a pena fazer, eu acho. Bom. E isso daí foi o evento Little Ladies Day. Como eu imaginava, foi uma coisa bem simples. Meio facinha de fazer, rapidinha. Nem precisou caminhar tanto, né? Tem uns que a gente tem que dar mó rolê. Isso foi rapidão. Uma historinha fofinha. Nada muito excepcional. Gostei da minha Lala Fel desfilando. Não vou negar, ficou muito fofinha. Apesar do vestido, que não combina. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscrever se você ainda não for inscrito. Me ajuda a pegar os mil inscritos se eu tô pertinho. Eu tô meio pertinho, não tô? Eu acho que sim. Então me ajuda a se inscrever se você ainda não for inscrito. E me segue lá na plataforma Roxinha, onde eu faço lives de segunda a sexta, a partir das quatro horas da tarde. Você também pode ir lá na outra plataforma. Se você tiver alguma dúvida, que eu tiro na hora, é muito mais rapidinho, tá? Mas se quiser deixar aqui nos comentários também, eu tô tentando responder todo mundo bonitinho. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.